E hoje o programa Bom Gourmet tem a grata satisfação de receber nada mais nada menos que o nosso já conhecido, que já esteve num outro programa nosso aqui, que é o Antonello. Bom Antonello, obrigado. Obrigado. E hoje o chefe Luciano vai fazer um salto em boca à la Antonello. Eu já conhecia salto em boca à la Romana, à la Antonello é o primeiro, claro, porque é o do Antonello. E qual a diferença básica aí que você tem do, do, o que a gente fala do, a Romana e o seu Antonello? Ah, eu fiz uma adaptação do original. O original vai presunto parma e sálvia. Esse eu coloquei presunto parma e sálvia, só que acrescentei o queijo de cabra e mudei o molho. Coloquei o molho de pimenta preta com champignon. Pimenta preta fica uma delícia. É. Então você já deu a dica do que vai. Então o que vai nesse nosso salto em boca lá no Antonello, então? Filé mignon, é claro. Filé mignon. Ok. É, a sálvia fresca. Sálvia fresca. O champignon. O que é cheiroso, hein? O champignon. O queijo de cabra. O queijo de cabra. Aqui. Aqui é manteiga, aqui, aqui, aqui é queijo de cabra. É isso. Parece bolinha de manteiga. É, então. O queijo de cabra. Presunto parma. Presunto parma. A pimenta preta moída. Pimenta preta moída. Essa é seca. É. Não é em pó. Não é em pó, é moída só. Triturada, né? Hum, cheirosa, ó. Pimenta preta. É pimenta preta? É. Oh, cheirosa, hein? Pimenta preta. É, vai manteiga de ervas. Manteiga de ervas, gostosa. Se manteiga de ervas, você encontra aí no mercado ou você que fez? Não, eu faço lá. Ah, ok. Mas é fácil. Como é que você pica? Só adicionar tomilho, alecrim, sálvia, manjericão. Moído, tudo triturado. Salsinha. Tudo você pica e junta na manteiga que você deixa derreter. Mas você não derrete na panela? Porque senão fica... Não, não, não. Você deixa no natural. Ah, entendi. Temperatura. Você junta, depois volta pra geladeira e ela endurece de novo. Ok. E o papardelle. Papardelle. Que essa massa aqui tira. Essa massa vocês fazem lá, não? Você... Não, não, não. Essa é... É legal. Ok. Então, vamos lá. Como é que é o primeiro passo nosso aí? Primeiro passo é fazer um salte em boca. Vamos lá. Bater a carne. Bater a carne. Então, vamos lá. Pode começar aí. Primeiro eu vou colocar o papardelle pra cozinhar. Ah, bom. E é bem rapidinho, né? É, deve dar uns cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Enquanto isso, a gente... Vamos fazer nossos agradecimentos aqui. Primeiro, supermercado paulistão. Opa, onde você encontra filé mignon, eu pelo menos compro lá, ó. O Tonelo já trouxe aqui filé mignon num preço excepcional ao quilo. Tá. Isso aqui é o medalhão. Tá. Que eu uso, 220 gramas, já porcionado. Aí você corta em quatro escalopes. Ah, ok. Mas duzentas e poucas gramas, você corta... É, tem um pouco mais de um palma aí. É. Você corta nos escalopão. Não vai bater nada, nem precisa, né? Vai. Ah, você vai fazer o escalope mesmo. Põe um plástico, dá uma batidinha pra deixar... Vai dando uma batidinha pra aumentar. Isso aí lembra um pouco o pessoal do restaurante Bar do Alemão, lá de Itu, veio fazer o filé parmediana dele. Ele pegou exatamente isso que você pegou, dessa altura, assim, e eu não acreditei. Ele pôs o plástico, começou a bater, 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 ficou desse tamanho e falou, agora eu descobri como é que você faz o filé parmediana grande. O filé mignon, se quiser, ele fica muito grande. Aqui eu já fiz de um lado. Tá. E aí você bateu e deixou ele aberto. Você vai temperar depois? Vou. Ah, ok. Temperar e rechear. Ok. Tem salzinho. Panela, ele tem que estar quente ou não? É, já dá. Pode ser. Como você vai? É no meio? Na do meio. No meio. Esse fogão aqui tem sistema de proteção. Ventou, apagou, desliga. Aqui eu vou colocar o... Presunto parma. Você só põe sal, né, Tânia? Vou até dar uma diminuída. Não, diminuída de lá. Do meio. Aí, é... Só presunto parma, só põe sal, né? É, só sal. Tá ok. Depois eu coloco um pouquinho por fora também. Tá. Coloco presunto parma. A sálvia. A sálvia fresca ali no miolinho. Umas duas, três folhinhas aí. Essa sálvia é cheirosa, né? Isso é uma delícia. Isso aqui, o recheio, você pode fazer do que você quiser. O queijo brie. Pode... Ah, inventar. Pode viajar. Aí, o... Queijinho de cabra. Queijinho de cabra. No azeite ali. Até vou... Vou botar o azeitinho. Pimenta rosa que tá aqui. Essa receita do Antonelli, outra já feita aqui no Bongo. Bom Gourmet, você encontra no nosso site, www. Ó, vai fazer um sanduba agora. Você vai pegar um e outro. Põe em cima. Fechou, deu uma comprimida ali. Vai mais uma batidinha de leve, só pra compactar o que tá ali. Não precisa fechar com palinha. Nada, né? Só de leve, só na borda. Você encontra no nosso site, www.bongourmet.com.br. Essa e outras receitas já feitas aqui no programa Bom Gourmet. Bom, então a gente fez o que eu chamei de sanduíche aqui. Botou os dois filés um sobre o outro com o recheio. E agora nós vamos pra frigideira. Aí eu falei... Você vai pôr um pouquinho só de manteiga? Isso. O que você pode deixar dar um formatinho mais bonito? Ah, dá uma chamada aqui no canto. Não, deixar mais. E vai pôr a manteiga na panela. É, vou pôr a manteiga na panela. Tá quente, hein? Espera. Esse fogo aí... Passar na farinha de trigo. Ah, na farinha de trigo. Essa farinha não põe ovo nada, né? Nada. Já foi. Passou aqui na farinha de trigo. Já foi aqui, ó. Passamos na farinha de trigo, de uma face de uma outra. Deu uma compactada. Vai dar uma fritada na manteiga. Vai dar uma derretida. Porque a manteiga depois vai ajudar a dar o sabor aí, ó. E aí ele... E filé mignon não pode deixar muito, né, Antonello? Não. É só dar uma de cada lado assim, dar uma fritadinha e... E deixar ele dar uma douradinha de neve. Enquanto o nosso filé aqui, salte em boca, a la Antonello. Caldo de carne. Caldo de carne. Caldo de carne aqui. Eu fiz o caldo de carne tradicional e engrossei. O que é o tradicional? É, com os ossos. Entendi. O... Alho poró, salsão, cenoura. E aí deixou dar uma engrossada. Daí eu engrossei. Ok. Depois nós vamos colocar... Ah, tem a pimenta, tem a manteiga. Pimenta. Ah, pimenta depois que a gente fritasse a pimenta junto. Alguma coisa assim. Não, né? Só para dar... Não vai ficar muito forte. Cheiroso, hein? Manteiga. Agora o... O nosso champignon. Depois do champignon, o que vai? É... Dá uma esperadinha aqui. Dá uma esperadinha. E o nosso... É, ele já está no ponto. Está no ponto. O que é? Escoa? Dá aqui o escovo. É, dá uma. Bota aí. Vamos dar uma escoada aqui na massa. Vamos tirar a água. Boa, tá quente aí? É. Essa massa está bonita, hein? Tira mais água? Não, tá bom. Tá bom? Você pode pegar. Veja. Agora eu vou colocar a manteiga de ervas. Manteiga de ervas na panela. Ah, aqui nós vamos usar a manteiga de ervas para a massa. Para a massa. Ah, então você tira com isso aqui, assim você não tira tanta água que tem lá na panela. Creme de leite fresco aqui. Creme de leite fresco. Só para dar uma... Só para dar uma texturinha aí. Uma corzinha mais... Mais clarinha um pouco. Creme de leite fresco. Isso. Está cheiroso, viu? Manteiga de ervas já foi. Agora nós vamos pegar a massa. Vamos colocar ali na... Rigideirinha com a manteiga de ervas. Vixe. Essa colher vai para cá. Esse aqui está para lá. Esse aqui já foi. Vamos colocar o carro no sal aqui, hein? O rigidinho é no sal. Aí o cara é rápido mesmo. Aqui não tem choro, viu? Então vamos lá. Vamos montar, ó. Bora. Primeiro, isso aqui? Põe a parte com calada aí. Hum, ó. Um pedacinho aqui. O... Aquele pegadorzinho. O pegadorzinho. Esse cardinho que ficou ali está bonito, hein? Hum. Como diz meus amigos, o cardinho está uma maravilha. Você coloca o papardelli. Papardelli. Olha, manteiga com erva fica outra coisa. Olha, está bem denso. Todo o suco da carne está aqui dentro. Ficou bem dentro. Deixa eu pôr mais para cá. Porque assim dá para o pessoal ver direitinho. Aí, pode servir. Vamos dar uma... Ficou com brilho. Ah, outra coisa. Você lembra de pôr... Sempre que você terminar o molho, desligou o fogo. Põe um pedacinho, uma colherinha de manteiga. Que é para dar esse brilho que vocês estão vendo no molho. Que dá o brilho final no molho. Então é uma dica aí que o Antonello já deu para a gente aqui. De você colocando na manteiga. Ela derrete com o fogo desligado. Só o calor do prato já vai derreter a manteiga. E dá esse brilho aí que vocês estão vendo no molho. Esse prato, se você quiser, chega no Antonello, me chama e pede para fazer o que eu faço. Pô, está vendo? Só porque não está no cardápio? Não. Não está. Está vendo? Essa é a sugestão que eu coloco no final de semana. Então está aí, uma sugestão para você. É o salte em boca lá no Antonello com... Esse é o quê? Tomilho fresco. Tomilho fresco. Esse é uma delícia. Vou colocar aqui. Está aí. Olha, colher de salga aqui para dar uma decorada final aqui. Olha, se vocês tivessem ideia do aroma que está subindo aqui desse prato, vocês não têm ideia. Quando tiver televisão com cheirinho, vai ser o delírio. Agora vamos para aquela parte que todo mundo que está assistindo, às vezes me pergunta quando eu encontro. Mas você come mesmo, aquela coisa deliciosa. Você faz... É gostoso? Lógico que é gostoso, moçada. Você tem que experimentar. Agora você tem que ir lá no Antonello para experimentar, né? Mas eu vou experimentar aqui, ó. A textura do filé mignon, ó. E olha o cheirinho, olha o aroma que sai desse molhinho, gente. Uma pimentinha e tudo, ó. Ali você fica lá no monitor. Babando. Só babando. Dá para você ver daqui, né? Ela fica lá monitorando. Diz, vocês vão ver. A pimentinha pegou. 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 Pegou que eu não falo nem consigo falar. Não, estou brincando. Está gostoso, né? Agora para a massa. A massinha aqui, ó. Não sei qual está melhor. Se é a massa ou se é o filé. Hum! A massa fica uma delícia com essa manteiga de ervas. É, é uma delícia. Olha. Nota 10. Está aí uma dica para você do programa Bom Gourmet. Se não quiser fazer em casa, Antonello bisprou. Eu faço. E Siliana Soares. Eu só falava, ó. Vem aqui, eu assisti lá no programa. Quero que você faça um igualzinho para mim. O chefe Antonello vai estar lá para te atender. Antonello. Obrigado, Aron. Obrigado por você ter vindo, viu? Até a próxima aí. Muito simpático. Obrigado por você ter vindo. Com certeza. E aí, essa é a nossa receita. Nossa não. Dele, do Antonello, você encontra o nosso site, www.bongourmet.com.br. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo domingo. Boa semana para você. Até lá. E aí, essa é a nossa receita. E aí, essa é a nossa receita.